Bom dia Brasil, bom dia mundo, marco pelas estradas da vida, o dia a dia e o sofrimento dos animais com o calor, muito sofrido aqui galera, vê onde vai achar água para o bichinho comer, não tem água, nós estamos perto do São Francisco, você está na BR116, região de Abaré, Temido e Bó, está aí, KM22, 22 é porque eu acabei de passar a ponte, tem 22km que eu estou andando, aqui na ponte lá é 22km, que é o verdadeiro Ibó, é do lado da ponte, pé na boca, mas a gente chama de Ibó aqui porque esse trecho aqui já é um trecho perigoso, qualquer horário não tem negócio de noite não, não tem polícia rodoviária aqui, não tem polícia militar fazendo ronda aqui, mas são eficientes na Caatinga, o pessoal da Caatinga é bom, se precisar eles aparecem, de vez em quando eles fazem um fecho aqui, pessoal da Bahia, meu abraço aos policiais militares da Bahia, pois estamos aqui e prestigio a todos vocês, como colegas aí de, no caso eu sou um ex-colega de vocês de farda, bacana, muito obrigado pela atenção e todos que assistem nossos vídeos, olha o dia a ponte ali é meio pobre, você vê, ele é misturado um pouco de argila com areia, assim, não tem muita coisa não, nós estamos na época da seca, é outubro de 2021, agora é seca aqui até ano que vem, enquanto está chovendo aí no restante aqui já secou, mas teve chuva aqui, essa pista aqui ela é, como é que fala? a pista dá sorte, se você vai, se não tiver ninguém, deu certo, já passei muita noite aqui, o perigo dessa pista é, são animais, não é que animais vão sair cruzando a pista, mas do nada, os bichinhos são criados soltos aí, a maioria, não sei nem se tem dono, todo lugar tem esses cabritinhos pequenininhos, pro lado direito e pro lado esquerdo, lá na frente já estou vendo, estou vendo uns dois lá, é isso aqui, é o seguinte, você está indo dos dois lados da pista, vamos ver se estou enganado, olha lá o bichinho entrando no mato, você está indo aqui de repente, atravessa a pista, aquela cordão de cabritinho, escondeu, você tem que ir atento, eles são muito aristas, isso é bonzinho, está vendo, nem assusta fácil, olha lá mais aqui, você não vê uma casa perto, não tem dono não, isso é criado solto, tem uns que tem um, quando tem dono eles põem aqui esse ninho no pescoço para localizar ele, aí mais, aí vai ficando grávida, puxuta que a gente fala, despeja barrigada e por aí vai, aqui é um local onde a segurança pública nacional abandonou, não faz policiamento, não tem o pessoal, grandes guerreiros, grandes guerreiros e policiais rodoviários federais, estão aí para trabalhar, mas não deve ter uma ordem de serviço para eles executarem esse patrulhamento aqui, pois gera uma quantidade certa de policiais, viatura envolve combustíveis, ponto de apoio, alimentação de áreas, precisa ter uma base aqui, a base ali atrás ela é abandonada, não funciona não, se alguém falar que funciona eu quero é ver, eu nunca vi dizer que o policial vai a pé trabalhar, não tem uma viatura lá, jogada fora, viu aí, ministro dos transportes, ministro da defesa deste governo atual, independente de qual partido ou quem está lá, eu falo só por causa da pasta, não de política, o Ibor está sem polícia, ali era para ter ali uma equipe de 10 homens mais ou menos, uma viatura com dois para cá, uma viatura com dois para a direita, uma viatura com dois para a esquerda e uma viatura para trás com mais dois, dois, quatro, seis, oito e dois ficavam na base, são 10 homens revezando 24 horas ali que era para ter, o imposto está pago, o povo está precisando desse apoio, nós não temos. BS 116, quilômetro 26, continua ainda a divisa lá, a cidade, a Paré, que é a divisa do Ibor. aqui é tão abandonado que nem cerca tem aí, só cacto, dono deve ter, né, compra só para ter mesmo, que não faz nada com isso aqui, é só passando de pai para filho, pagando os IPTU, deve ser, né, mas abandonado, ninguém fala nem cerca aqui. aí, aí o país da imprudência, ninguém liga para nada, para que ligar, né, não tem nem lei nenhuma, quase lugar nenhum mais, o pessoal não usa capacete, não estou falando da polícia, estou falando da estrutura, estrutura, o que é estrutura? É a horta de serviço, horta de serviço gera proventos, dinheiro, proventos para quem faz o serviço, e despesa, né, para a União, mas tem que ter, se isso aqui fosse que os Estados Unidos já está cheio de viatura aqui, pessoal, aqui é o Texas brasileiro, aí o cacto faltou só o urubu na placa, velho oeste, aqui é o velho oeste brasileiro, só não tem urubu no cacto lá, nem na placa, céu claro, está até fresquinho, andando está dando 27 graus, talvez se parar ele aumenta um pouquinho, porque o vento diminui, refresca o sensor também, enquanto está aqui também, está lá, o bicho está no meio da pista lá, para lá dos atravessando, tem um morto lá, um morto e um atravessando, é um perigo, muito cuidado você que está começando a viajar, meu grande amigo lá da família, né, Francis Mau Mau, agora é Francis Goiano, Francis Goiano, cuidado, você vê a pibó aqui, você vai aprender a viajar aqui, olha o bicho morto, o que é isso? Câmera de ar, o bicho morto vai ser o pneu do cara, vai perder, porque esse encabeçamento aqui tem que frear, viu, olha, 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 pula, nossa senhora, será que a engenharia não vê isso? Enquanto você pula ali, você joga o peso em cima da ponte, ah, não vai cair hoje, mas um dia vai, né, se ela for durar assim, não vai durar 20, aí, olha, o bichinho aí, ó, amarelinho, pior que isso aqui está lotado, e à noite, em qualquer horário, aí tem uma aguinha direita ali, já teve água, né, já secou, deve ser na chuva e aqui empoçado, aí, aqui tem projeto de duplicação disso aqui, não sei que dia, porque eu lembro que o pessoal fizeram alguns bueiros, daqueles bueiros que, onde tem essas bachadas que juntam água, tem uma empresa aí em 2018, fizeram esses bueiros, a não ser que fizeram travessias de animal, eu estou achando que é bueiro de chuva, tá aí, aqui, aqui você não tem assistência médica, você não tem posto de gasolina perto, você não tem policiamento, você não tem sinal de celular, aqui tudo você não tem, é o trecho chamado ebola, bacana, vou encerrar o vídeo, obrigado. Tchau, tchau.